O espírito de Natal marcou o segundo dia do Penamacor Vila Madeiro. Dirigidos pelo maestro Alexandre Pontes, a orquestra tradicional Cordinhas da Beira Baixa e os músicos Rodrigo Lourenço e Raquel Maria, foram os protagonistas de um concerto que aqueceu à noite em Penamacor. Este concerto foi a prova de que efetivamente nunca é tarde para se aprender, mesmo até a música. E portanto tínhamos aqui pessoas de mais idade, mas também alguns mais novos e de facto vozes brilhantes que aqui tornaram esta noite, numa noite memorável. Penso que iniciámos da melhor forma, ontem foi o primeiro dia do arranque do programa do Vila Madeiro, mas sem dúvida hoje foi, acho que o culminar da noite com este brilhante concerto. Foi de facto muito bonito ouvirmos música tradicional, ouvirmos música de Natal e aqui ficou bem patente o espírito desta época, o espírito desta quadra natalícia e que de facto todos tenham um bom Natal. Em mais um dos muitos concertos inseridos no programa do evento Vila Madeiro, o Natal e a tradição foram os pontos-chave do momento musical. Passando por músicas como O Madeiro, Alegrem-se os céus e a terra, Last Christmas ou Noite Feliz, entre muitas outras, o público não ficou indiferente às canções apresentadas. Nós, sendo uma orquestra tradicional, não podemos fugir muito daquilo que é a nossa incência. Mas é engraçado que em cada freguesia ou cada conselho existem cancioneiros que são eles muito ricos em músicas ligeiras ou músicas tradicionais ou de rancho. Portanto, há um variedíssimo leque de músicas existentes em cada localidade. E aqui em Penamacor foi um acaso. Portanto, eu sabia que existia relativamente uma música que se chamava O Madeiro e sabia que começava dia 8 de dezembro, que era assim que começava a música. Epá, mas quando me convidaram para o dia 8, simpá, não pode ser. É coincidência, é muita coincidência, mas na verdade caiu mesmo bem, porque, portanto, acabamos por dar aqui uma valência ao repertório tradicional da terra, não é? E, pois, claro, cada terra tem o seu repertório de música tradicional, ao qual nós tentamos não deixar morrer, que é esse o objetivo também da orquestra, não é? Por isso que a gente escolheu estes temas tradicionais, que são natalícios também. O resto é um bocado mais comercial, mundializado. São temas de Natal mundializados, mas que também transmitem em sua plenitude um bom sentido de natalício, não é? A orquestra, que surgiu há cerca de um ano e meio, junta vários grupos de cavaquinhos, que Alexandre Pontes uniu e que ligam assim a Barabaixa. A orquestra tem um ano e meio. A ideia surgiu-me foi que na altura do Covid, em que eu trabalhava, fazíamos um trabalho muito engraçado, que era trabalhar, eles faziam-me vídeos em casa a tocar, e eu em casa editava, juntava e fazia os quadradinhos, pronto, houve muita gente que fez isso. E, entretanto, tive muito tempo para pensar, não é? E lembrei-me que eu estava um bocado cansado, porque eu dou aulas a vários grupos de vários conselhos, não é? E havia sempre rivalidade entre eles. E, na verdade, para que é essa rivalidade? Foi o que referi ali em público, quer dizer, todas as pessoas que tocam música fazem-no porque gostam. E se gostam, ao estarem a gostar, ao estarem a fazer o que estão a gostar, também estão a preservar aquilo que é a nossa cultura, as nossas tradições musicais, neste caso falando, não é? Portanto, não percebia porquê que ele despique. Ai, porque aquele grupo é melhor, porque aquele grupo é pior. E até arranjei uma forma de os unir. E unir a Beira Baixa. Uni-los musicalmente, criando a Orquestra Cordinhas da Beira Baixa. No final do concerto, António Beites e Lídia Alves Cruxinho, presidente e vice-presidente do município foram convidados a juntarem-se à orquestra. No dia em que o Madeiro de Penamacor chegou ao adro da Igreja Matriz, a noite acabou da melhor forma, com música e muita magia. Música Música